Olá, seja bem-vindo ao curso de Metabolismo Energético voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de Cadeia Respiratória. Então, os destinos dos hidrogênios liberados na glicólise e no ciclo de Krebs é um ponto crucial no processo de obtenção de energia na respiração aeróbica. É liberado 4 hidrogênios durante a glicólise, que foram capturados por moléculas de NADH2 nas reações de cada ácido pirúvico. Com a coenzima A, formam-se mais duas moléculas de NADH2. No ciclo de Krebs, os oito hidrogênios liberados, seis, se combinam com moléculas de NADH2, formando três moléculas de NADH2, e dois se combinam com outro aceptor, o FAD, formado por uma molécula de FADH2. Pois, através de sofisticados métodos de rastreamento de substâncias, os bioquímicos demonstram que os hidrogênios liberados na degradação das moléculas orgânicas e capturados pelos aceptores, acabam por se combinar com átomos de oxigênio proveniente do oxigênio atmosférico. Nessa combinação, resultam em moléculas de água antes de reagir com o O2, porém, os hidrogênios percorrem uma longa e complexa trajetória, na qual se combinam sucessivamente com diversas substâncias aceptoras intermediárias. Ao final dessa trajetória, os hidrogênios, sim, encontram seus parceiros definitivos, átomos de oxigênio. Esse conjunto de substâncias transportadoras de hidrogênio constitui a cadeia respiratória. Então, a cadeia respiratória, pessoal. Os íons de hidrogênios e os elétrons removidos nas diversas etapas, então, da respiração celular, são transportados até as cristas mitocondriais, que é a membrana mitocondrial interna pelas moléculas transportadoras, NADH e FADH2. Estes cedem seus elétrons e as moléculas oxidantes organizadas em uma cadeia ao longo da membrana mitocondrial, a cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. O fluxo de elétrons pela cadeia libera energia que se utiliza na síntese de ATP. Então, a gente consegue acompanhar tudo isso nessa imagem. Se os íons de hidrogênio liberados à degradação das moléculas orgânicas combinam-se diretamente e indiretamente com o O2, haveria despreendimento de enorme quantidade de energia em favor de calor impossível de ser utilizada. Para contornar esse problema, as moléculas utilizam um mecanismo bioquímico que permite a liberação gradual de energia. Tudo se passa com os hidrogênios descem uma escada, perdendo energia a cada grau. Liberada uma pequena quantidade de energia, pode ser, então, utilizada na síntese de moléculas de ATP, a partir de ADP e fosfato. Então, aí está o que acontece, pessoal. A cadeia respiratória é formada por aceptor de elétrons, dispostos, então, de maneira organizada na membrana interna da mitocôndria. Podem observar a imagem. Esse aceptor são complexos proteicos que recebem os elétrons, que são, respectivamente, íons H+, transportados pelo NADH e pelo FADH2. Ao ceder elétrons, os aceptores, as moléculas transportadoras, passam a NAD+, e FAD, respectivamente. Os elétrons são transferidos de um aceptor a outro por meio de aceptores intermediários. Há o biquinona e o citrocromos, e ao longo dessas transferências, perdem energia gradualmente. Quando o íon H+, eles são bombeados pelos aceptores de elétrons para o espaço intermembranas. O último elemento oxidante da cadeia respiratória é o gás oxigênio proveniente do meio extracerular que recebe os íons de hidrogênio na forma de molécula de água. Já a síntese de ATP com o acúmulo de íons de hidrogênio no espaço entre as membranas mitocondriais forma-se um gradiente de concentração entre estes espaços e a matriz mitocondrial, onde eles menos estão concentrados. Assim, os íons de H+, tendem a voltar para a matriz, mas só podem fazer se atravessarem um conjunto específico de proteínas denominado de ATP sintase. Nesse processo, há liberação de energia que é utilizada na fosforilação das moléculas de ADP, isto é, na ligação de um fosfato inorgânico ao ADP, com a formação de ATP. A sequência de reações da cadeia respiratória mais síntese de ATP forma um conjunto chamado de fosforilação oxidativa. Então, essa é a cadeia respiratória. Então, obrigado por assistir essa aula minha. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Até lá! Tchau! 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 Tchau!